Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Dev Vai Longe. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de como criar uma Custom View no Android. Então, fique ligado. Então é isso, pessoal. Pra quem não me conhece, meu nome é Roque Buarque. Aqui no canal Dev Vai Longe, a gente tá fazendo essa playlist que é referente ao Associate Android Developer, que é um certificado do Google. A gente tá cobrindo todo o conteúdo do plano de estudo do certificado e Custom View é um dos tópicos que a gente precisa fazer. Se você tem interesse nisso, dá uma olhada nessa playlist. Já tem vários vídeos rolando com bastante conteúdo. Era um plano meu tirar a certificação até o final do ano passado, mas 2020. A gente sabe como que foi e não consegui por conta de vários motivos. Mas eu acabei deixando pra esse ano. Eu pretendo fazer nessa sexta ou nesse sábado já. Eu tenho todo o conteúdo preparado já de código em relação ao plano de estudo. Se você for no meu GitHub, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai ver que quase todo o conteúdo eu já cobri no meu repositório. Falta eu gravar os vídeos pra vocês também acompanharem. Mas é isso. Sem mais delongas, vamos passar pro código e vamos ver como que a gente vai construir uma Custom View no Android. Bom galera, então esse é o aplicativo que a gente fez até agora. A ideia desse aplicativo é englobar todo o conteúdo do plano de estudo pra essa certificação do Google. E um desse conteúdo é esse Custom View, que eu criei esse Text View aqui. Então quando eu clico aqui e vou editar a minha task, eu posso mudar o status da minha task. Por exemplo, pra Progress. E aí ele muda a corzinha aqui. Quando eu mudo também pra Dawn, ele também muda a cor ali. E como foi que eu fiz isso com o Custom View, eu vou mostrar nesse vídeo agora. Vamos primeiro pro XML. Aqui no XML, a gente consegue ver que eu tenho o meu Status View. E ele vem do meu pacote, tá vendo? Ele não é um pacote, ele não é um componente do próprio Android. Ele é uma Custom View, por isso que ele tem o meu pacote aqui. Vamos dar uma olhada o que tem dentro desse Status View. Esse Status View, ele estende o App Compact Text View, que pede ali o contexto e os atributos sets. Eu tenho aqui também uma função que recebe um enum de status e define qual vai ser o background. Então por isso que eu consigo, quando eu mudo aqui no meu adapter, eu consigo mudar de cor aqui. Então isso tá acontecendo lá no meu adapter, tá bom? Existem várias maneiras de criar um Custom View. Você pode simplesmente estender a view diretamente. Então eu posso vir aqui e estender uma view diretamente do Android e com isso desenhar a minha view do zero totalmente, tamanhos da view e tudo isso. Mas pro meu caso, eu precisava somente de um Text View. Então o meu é bem simples. Ele simplesmente estende Text View e dessa maneira eu sou capaz de usar ele dentro do meu layout. Ele tem um ID aqui, ó. E eu consigo recuperar ele pelo ID. Então a gente vai ver agora que eu recupero ele pelo meu ID aqui no meu adapter, tá vendo? Então eu recupero ele pelo ID. E aí eu faço o set status, dependendo de qual status que veio ali da minha data. Então ali que eu consigo, toda vez que eu recebo uma atualização aqui, como por exemplo mudando pra done, ele cai aqui, vê qual que é o status e fala set status aqui e ele vai setar o background aqui, nesse caso pro verdinho aqui. Não teve muito segredo, né galera, pra criar um Text View ali customizado. Eu posso fazer outras coisas dentro do meu Text View, mas pra esse caso eu quero somente colocar o background diferente. Se você tem alguma dúvida sobre custom view, deixa aí nos comentários. Se você quer fazer de alguma maneira diferente, talvez mais pra frente a gente faça do zero, crie alguns gráficos também, estendendo view ali, brincando um pouquinho. Mas pra esse conteúdo de agora, esse custom view já é o suficiente. Beleza? Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha com a galera, se inscreve no canal pra você continuar vendo o conteúdo que tá rolando aí. A gente tem outras séries rolando também, tem a série pelo mundo que a gente vai recontinuar semana que vem com entrevistas bem legais. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.